Naquela tarde sem fim Dei-lhe a mão, trinei a voz Demos beijos à imperia E em lá cantamos a sós Como Deus tanto queria Em lá cantamos a sós Como Deus tanto queria Olhámonos frente a frente Sem desviar o olhar Tão bom perder-se a gente Nas ondas que traz o mar Com o sol partimos os dois De mãos dadas ao sol pôr Porque não te canto e depois Já não era fado, era amor Porque não te canto e depois Já não era fado, era amor Com o sol partimos os dois De mãos dadas ao sol pôr Porque não te canto e depois Já não era fado, era amor Porque não te canto e depois Já não era fado, era amor Porque não te canto e depois